Cementeira Akiropita Orione Mensagem de Fé e Esperança 13 de Julho Saudação Trinitária Nós estamos começando essa sementeira Com você, você conosco Agradeça muito as pessoas que distribuem essa sementeira Mas procure ouvir sempre se você está acompanhando hoje É uma sementinha de Deus no seu coração para cada dia São gotas de otimismo São palavras que tocam A sementeira é um projeto de Deus que a gente acolheu Para fazer o bem, gentilmente, gratuitamente Pessoas que ajudam, porque amam, porque creem Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Que a graça de nosso Senhor O Deus que semeia e faz frutificar Esteja com você Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Falai, Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está dentro de nós Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a Vosso Senhor Naquele tempo Jesus disse Ai de ti, Corazim Ai de ti, Betsaida Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós Tivessem sido feitos em tiro e sidônia Há muito tempo Elas teriam feito penitência Vestindo-se de silício E cobrindo-se de cinza Palavra da Salvação Glória a Vosso Senhor Para entender a Palavra de Deus O que é preciso para uma conversão? O que é preciso para uma conversão? Milagres Milagres Mas se você não reconhece no milagre A mão de Deus Não se converte Porque Jesus está descontentes Com aquela cidade onde Ele está pregando Corazim Porque aquela gente tinha ouvido a pregação Aquela gente tinha recebido milagres Graças Curas E ainda não se convertia Ai de ti Porque se lá longe em Sodoma Em Gomorra Tivessem visto tantas maravilhas Provavelmente teriam se convertido E a gente não se converte? Quem está esperando? Milagres? Mas não são milagres que convertem O milagre deve mudar a nossa vida Se o nosso coração for tocado Sabe o que converte? Sabe o que converte? A humildade O reconhecer que Deus está conosco Que nós estamos com Deus Se você não percebeu o milagre na sua vida Que você está caminhando Fazendo o bem Se você não reconheceu nas pessoas Que estão ao teu lado A presença de Deus Pode chover rosas no céu Para salvar um casamento Não basta rosas do céu É preciso Atitude de humildade De bondade E de perdão Vamos salvar Nossa família Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Oração do Ângelos O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu o Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a selva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Amém E o verbo de Deus Se fez carne E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós ao vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem perdido E não nos deixeis cair de tentação Mas livrai-nos de o mal Amém Pensamentos espirituais de São Luís Orione Ouçamos Um pensamento de São Luís Orione O coração é quem governa a vida E não o cérebro Que em nossa vida Cultivemos o dom da sensibilidade E escutemos também a voz do coração Que Deus nos abençoe Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja Ave Maria e avante